Olha isso aí, importante hein Caio? Cuidado com os golpes no WhatsApp. Recebemos denúncias sobre grupos no WhatsApp e outras redes usando o nome Caio Fábio e derivado. Santa Códia, Caminho da Graça, Vem VTV e tal. Pedindo dinheiro e pregando o oposto. Use sempre o caiofabio.net como referência. Então olha gente, eu nem tava sabendo. Olha isso aí ó. Veja só, como as coisas vão ficando muito maiores do que você, né? Então, graças a Deus eu tenho meu querido amigo e irmão Marcelo Cunha. É o Cunha que... Está atento a tudo. Cuidado com os golpes no WhatsApp usando o meu nome. Espalhem isso pra todo mundo, em todos os lugares. A explicação, pelo que eu vi, está bem detalhada. É isso aí. Então façam isto e compartilhem mesmo. Eu estou pedindo com a minha própria voz que você faça isso, tá bom? Vamos lá.